Família, olha esse tempo chuvoso e a gente veio aqui no McDonald's pra mostrar os lanches que só tem no Japão! Não tem outro lugar do mundo, gente. Então bora lá, vou mostrar pra vocês nesse vídeo os lanches que só tem aqui no Japão. Tem que ter novos que tem, gente. E tudo. Esse é um pedido. Esse McDonald's tem dois andares e a gente vai sentar aqui no segundo andar, porque é menos movimentado, mas hoje tem movimento em todos os lugares, gente. Caso que tá chovendo, então todo mundo procura sair só em um lugar fechado. Parque? É, não dá não. Ficou em um lugar aqui chique, a árvore tá aqui comigo. Com o seu bolso. Não entendi. Ah, seu pop-it. Qual o seu pop-it? Meu pop-it. Acredito que você aperta ele, ó. Ai, eu tenho um pedaço. Obrigado. Obrigado. Acabou de chegar, gente. Aí, ó. Não deu nem tempo pra um outro sentar o banco. Esse aqui. Esse seu? Vamos lá explicar pra vocês que eu pedi esse lanche aqui, ó. Ele só tem aqui no Japão. E é uma edição limitada. É um Chicken Tata. Olha a caixinha dele que não vem, ó. Ultraman. Certo. Vem o seto, o lanche, uma batata frita e um suco. Quas crianças, eu pedi o de sempre, gente. Um nugget, uma batata frita pequena e vem um brinquedo que chama Happy Seto. O da Nenara, esse lanche que tem no Brasil, que é o Chicken Cheese. Né? Esse aqui só tem no Japão, gente. Que é o Chicken Tata. E agora, vamos experimentar aqui o lanche pra ver se é bom mesmo. Muita gente me perguntou se o McDonald's é igual do Brasil, gente. E eu sinto uma leve diferença. Uma leve diferença. Tem gente no Big Mac, uma diferença, eu não sei explicar qual a diferença. Mas eu sinto uma diferença. Os refrigerantes são diferentes. Não sei se tem menos gás aqui, que é menos doce. Batata frita é igual. Que por sinal, é uma delícia a batata frita do McDonald's. E esse suco de laranja do McDonald's é maravilhoso. É maravilhoso. É uma delícia. É muito bom. A Rafferinha não deu nem tempo. Ela já saiu abrindo os brinquedos. Não tocou nem na batata frita. Quero ver se ela vai comer agora. Ele vai aprender leis de trânsito. E esse lado também. E desse lado também. Veio um carrinho. Do Nick é da Dutômica. É uma marca bastante famosa aqui. E da Rafa é da Hello Kitty. Gente, esse aqui você dá para aqui? Na Hello Kitty. Você coloca aqui dentro. Vamos ver um lanche aqui, gente. Mostrar um lanche. Que só tem no Japão, tá? Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha que chique. Deixa eu fechar a caixinha. Olha aqui. O pão diferenciado. Um frangão. Isso aqui é repolho. E tem um molho especial ali, ó. E o pão é de batata. O pão é bem macio, bem fofinho. Ah, o que tá escrito aqui? Eu não sei. Esse candida aqui, ó. Não sei o quê. É assim? É assim? É assim? É? É assim. É? Aí, ó. Sabia não. Esse aqui. Um molho novo. De limão. Demon pepa sauce. Eu gosto disso aqui. Você gostou, filho? Maravilhoso. Todo mundo gostou. De limão. Você achatou? Não? Deixa eu entrar. Olha aqui, gente. É muito bom. Hoje, né, filha? Você não gostou? É bom que sobra mais. Desmentiu você, amor. Sobra mais. Hoje, né, filho? Três gostou. A gente só não gostou. Viu? Aqui, ó. Gente, vamos lá. Esse aqui. É assim. Aqui, ó. Uau. Mamãe. Vamos pro teste. E essa bolinha aqui? Então. É bom de batata aqui, né? Amarelinho, não é? É. Maravilhoso. O molho é tártaro. Tem repolho ao invés de alface. Você não pegou um desse pra mim, Chitano? É que eu sempre pego o mesmo. O pão é muito macio. Maravilhoso. Vai? Olha aqui. Macio. Vamos experimentar um. Vamos experimentar um. É incrível como tá lotado aqui em cima. E assim, o silêncio. Você escuta um e outro japonês falando, dando risada. Mas assim, eles são incrivelmente silenciosos, gente. Tem bastante gente aqui e você não ouve eles falando quase. Só dá nós falando, né? Por isso que quando a gente entra em algum lugar, gente, todo mundo fica olhando pra nós. Porque... A menara fala alto. As crianças dão risada mais alta ainda. E grita. E grita. Por isso que todo mundo fica olhando pra nós. Outros lanches que não tem no Brasil é o lanche de camarão. Que é muito vendido aqui na época que eu trabalhei aqui no McDonald's. Vendia muito. É o lanche de ebi, lanche de camarão. Um outro lanche que também não tem no Brasil, gente, é o lanche teriyaki. Vendi muito aqui no Japão. O lanche de teriyaki e o lanche de ebi são dois lanches que não tem no Brasil. Só tem aqui no Japão. Pessoal, mais um lanche. Até tinha esquecido de falar pra vocês. Ali nada que me lembrou. É um lanche com pão de arroz, gente. Então, o pão, ele é feito de arroz. Tá? Dá pra ver aqui na fotinho. Então, o lanche, ele é feito, o pão é feito de arroz. É. Então, o nome desse lanche é Gohan... não sei o que das quantas, né? Aqui, ó. Gohan chicken tata e o Gohan chicken tata também. São dois os lanches que não tem no Brasil. São esses lanches de arroz aí. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não se esqueça de deixar um like. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse lanche que eu acabei de comer que não tem no Brasil. E dos outros lanches que eu falei no vídeo. Deixa nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e vem fazer parte da nossa família. E até a próxima vídeo. Bye, bye, bye.